Gente bonita, graça e paz, uma grande alegria me encontrar com você, especialmente hoje, feriado nacional, dia da criança, que privilégio a gente poder parar para celebrar um dia tão especial como o dia das crianças. E hoje eu quero dividir com você uma porção da palavra do nosso Deus, especialmente porque nós ainda, ainda valorizamos muito a posição de uma pessoa, o status de uma pessoa, é tão interessante como nós ainda escolhemos um lugar de honra, de privilégio, infelizmente nós ainda ouvimos nos nossos dias alguém dizer, você sabe com quem você está falando? Eu estava voltando para São Paulo no voo e a comissária de bordo foi dar aquelas instruções para aquelas pessoas que ficam ali, especialmente numa área de segurança, uma área um pouco ali de alternativa para saída em caso de acidente. Mas eu me lembro que eu estava sentado e atrás de mim eram essas duas filas e a comissária então tentou se dirigir às pessoas e um homem disse para ela assim, você sabe quem eu sou? Eu sou. E disse lá o seu cargo, a sua função e a pessoa de forma muito educada disse a ele, mesmo assim eu preciso lhe dar algumas instruções de segurança. Que pena que aquele homem que deveria me representar no poder público não tenha o menor respeito por o cargo que ele exerce e nem tão pouco pelo ser humano. Então ainda hoje as pessoas estão discutindo quem é a mais importante, mas isso não é novo. No ministério de Jesus essa pergunta também surgiu. Lá em Mateus capítulo 18 diz assim, naquela hora aproximaram-se de Jesus perguntando quem é porventura o maior do reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos convertertes e não vos tornastes como uma criança, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Portanto aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior do reino dos céus e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. É tão interessante que a criança no tempo de Jesus não tinha valor. Se você prestar atenção nas narrativas dos milagres, a palavra do Senhor diz, eram cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Agora, são os discípulos perguntando quem é o mais importante. Você deve se lembrar que lá no final do ministério de Jesus, a mãe de dois discípulos chega a pedir, Senhor deixa um à tua direita e outro à tua esquerda. As pessoas ainda buscam o privilégio do poder. Mas Jesus diz que se nós não nos tornarmos como uma criança, jamais entraremos e receberemos o reino dos céus. Por que a criança? Porque talvez a criança seja um modelo da generosidade. A criança é capaz de dividir os seus brinquedos, de partilhar. Às vezes o pai e a mãe é que dá uma bronca. Se você quebrar o seu brinquedo, se você der o seu brinquedo, você não vai ter mais nada. Mas às vezes a criança, na sua natureza, já tem vontade de dividir, de compartilhar. A criança briga sim, é verdade. Mas dali dois minutos, já fez as pazes, já volta a brincar. É tão interessante que o ser humano, ele cultua o egoísmo, ele cultua a mágoa, ele cultua a divisão. É tão interessante como o homem maduro é, às vezes, incapaz de dividir, de dar, de perdoar. Eu quero contar você neste dia das crianças. Em primeiro lugar, é na expressão do evangelho a se tornar uma criança. Abrir mão da sua vaidade, abrir mão da sua posição e se colocar como servo, como serva, como alguém que quer receber Jesus. Outra coisa importante é receber aqueles menos favorecidos, acolher, abençoar. O Senhor diz que aquele que recebe aquela criança, ele já está recebendo o próprio Jesus. Hoje, eu quero convidar você a ser criança, a ser criança aos olhos do Pai, a ser uma criança que busca o colo do Pai. Como é bom saber que nós temos um Pai, um Pai Celestial que nos abraça, que nos acolhe, que nos envolve. E nós temos que ser como uma criança para reconhecer a nossa necessidade, reconhecer a nossa dependência e a importância de que nenhum cargo humano, nenhum status humano é maior do que a nossa filiação em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia de feriado. Que Deus abençoe sua casa e sua família e que você possa se tornar uma criança que depende, que busca a graça, que busca o amor, que busca o perdão. Que hoje seja um feriado muito especial, um tempo de convivência em família, um tempo de comunhão e de unidade. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida deste homem e desta mulher. independente da sua posição social, econômica, financeira, que esta pessoa possa reconhecer a importância de ser simples como uma criança na presença de Jesus. Nós oramos e abençoamos para que o mundo seja feito de pessoas que tenham vontade de brincar, de circular, de partilhar, de dar, de ser generoso e generosa como uma criança. Nós oramos e neste dia das crianças abençoamos para que a gente possa se tornar como uma criança e receber o reino dos céus. Deus te abençoamos para que a gente possa se tornar como uma criança e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo feriado e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Amém.